Olá, hoje vamos falar de direito trabalhista, especificamente sobre carteira de trabalho. Afinal, são várias as dúvidas no momento da contratação e também da demissão do funcionário. A sua carteira de trabalho deve ser assinada pelo empregador desde o primeiro dia de atividade. Você entrega a carteira para o patrão, para que ele faça a anotação, e ela deve ser devolvida a você no prazo máximo de 48 horas. É importante que sempre que você entregar a sua carteira ou qualquer documento referente ao contrato de trabalho, peça ao patrão um recibo, especificando a data em que entregou para que ele o assine e te devolva. Assim, você terá como comprovar que entregou o documento caso ocorra algum problema. Se você ainda não tem carteira de trabalho, para retirar a sua, é preciso duas fotos 3x4, documento original ou cópia, nesse caso autenticada por um cartório, em bom estado de conservação e que tenha as seguintes informações. Seu nome, local e data de nascimento, filiação, nome e número de documento e órgão expedidor, como por exemplo, a carteira de identidade, o certificado de reservista, a certidão de nascimento, a carteira de motorista, entre outros. Fique atento, porque é um direito seu. E até o próximo encontro. E até o próximo encontro.